Salve salve rapaziada, Verniz FZ250 na área, certo? Já se inscreve no canal, deixa o like e ativa aquele sininho para você receber sempre as notificações dos meus vídeos. Hoje um vídeo meio diferente aí, vamos falar da troca da embreagem do Fox iMotion que eu realizei uns dias atrás, para quem me acompanha no Instagram aí, tá ligado? E meu, assista o vídeo até o final para você saber se deu ruim ou não e esse é um câmbio que muitos mecânicos têm medo de mexerem e foi o primeiro que eu mexi, eu nunca tinha realizado nenhum tipo de serviço em câmbio iMotion e tenho muito para falar para vocês, certo? Acompanha até o final aí, tamo junto. E rapaziada, outra coisa, se vocês querem um vídeo com o rolezão de Sandero RS, deixem aí nos comentários, certo? que a gente grava um vídeo dando um rolê com essa máquina que é o Sandero RS 2.0, certo? aqui ó, que vocês conseguem ver aqui ó, o Fox do meu sogro, é um Fox 1.6 iMotion, se eu não me engano é 2012 esse carro, e o que que aconteceu? Este veículo, vou entrar aqui dentro dele para falar com vocês este veículo, ele apresentou vazamento no atuador da embreagem dele como é um carro, como é um iMotion, né? Ele possui um câmbio automatizado, que o que é? é um câmbio manual, porém ele tem um robô em cima do câmbio que faz o seu papel o papel que o condutor faria se o carro fosse manual ele realiza as trocas de marcha e nisso ele torna o processo que era mecânico que era atuado por você, totalmente automatizado, entendeu? e nesse sistema tem o atuador lá de embreagem que eu andei pesquisando e dizem que nesses carros é crônico estoura o atuador e aí causa o vazamento de óleo que também pingava aqui na garagem e a gente acabou identificando que era por conta deste atuador então, através de ir atrás de informações e tudo mais porque o atuador estourou, para não chegar e trocar o atuador e depois o problema retornar, eu fui atrás de informações e eu acabei descobrindo que o atuador estourou porque o platô fica muito rígido e acaba forçando muito o atuador até chegar uma hora que ele estoura o carro possui aqui seus 67 mil quilômetros então, também descobri que a média de quilometragem de duração dessa embreagem varia aí entre 60 e 80 mil mesmo no caso dos câmbios automatizados então, vimos que era a hora de trocar o kit completo compramos no mercado livre tudo genuíno disco, platô, rolamento o rolamento já vem com o garfo, vem com o guia o atuador novo também, genuíno e uma dica importante o atuador, às vezes, tem uns que são R$ 1.500 ou até mais porque tem uns que vendem com um sensor porém, o sensor não é preciso trocar se ele não está com defeito então, você acha também o atuador sem o sensor que vai embaixo do atuador esse sensor certo? eu vou deixar aí algumas fotos do processo de troca da embreagem desses itens e também, junto com os itens vem um litro de óleo que o robô lá trabalha com óleo independente ele não trabalha com fluid frame não tem nada a ver o óleo dele é totalmente diferente super caro o litro R$ 120,00 parece mas só é utilizado apenas um litro também desse óleo nesse sistema e meu a gente repetiu a troca muita gente tem medo de mexer muita gente fica ah, mas tem que ter aparelho e tal sim, o aparelho ele reprograma o ponto zero da embreagem vários ajustes e tudo mais porém, eu não tenho aparelho eu faço alguns serviços de fim de semana na garagem da minha casa e ainda não adquiri um aparelho pretendo adquirir porque sem aparelho hoje em dia é muito complicado mas conversei com alguns amigos que já fizeram esse tipo de serviço e me garantiram que não precisaria do aparelho então, eu fui pra cima realizei a troca após ter substituído ter concluído tudo ter deixado zeradinho eu vim, liguei o carro deixei no alto coloquei no D o veículo e deixei rodando por alguns minutos engatando as marchas no alto vendo o funcionamento dele certinho pra ele reconhecer a embreagem e tudo mais e nesse período que a gente estava trocando a embreagem também a bateria estava desligada o tempo todo e meu o carro não acendeu luz de injeção não apresentou anomalia nenhuma após o procedimento eu baixei o carro fui dar um rolê e zerado o carro rodou tranquilamente andei com o carro esses dias notei diferença porque quando estava com o atuador estourado o carro era muito agressivo pra sair você ia dar uma ré na garagem ele vinha muito bruto você tinha que ficar com o pé esquerdo no freio e o direito no acelerador pra ele não vir muito rápido e com a embreagem nova com as peças novas meu carro ficou muito macio você acelera parece que você está controlando o carro na embreagem ficou muito gostoso de andar com o carro ficou sensacional parece que mudou muito as trocas de marchas mais confortáveis e o carro ficou diferente deu pra notar diferença nessa troca de embreagem eu sei que tem muitos que falam que tem que passar o aparelho não estou passando por cima da informação de ninguém só estou falando que eu não usei e por enquanto está tudo bem e conheço amigos que também já não utilizaram e não tiveram retorno dos carros na oficina porém assim que eu tiver um aparelho em mãos irei passar para desencargo de consciência certo mas a princípio é isso o robô não tinha defeito nenhum então não precisei mexer só limpei o robô deixei bem limpinho não troquei absolutamente nada do robô já que o veículo não apresentava nenhum defeito de trancos vazamentos no robô não o vazamento era somente o atuador foi substituído junto ao kit de embreagem e ficou perfeito certo as fotos acompanhem as fotos aí do processo de reparo e cara qualquer dúvida deixa no comentário aí certo e tamo junto confere aí tudo vamos dar uma volta aqui no carro para vocês verem que não é chacota o carro está andando normalmente está sem trancos na troca de marcha certo então vamos para o rolê aqui só para vocês verem como ficou então rapaziada vamos fazer aqui um rolê certo com o Fox para vocês verem que ficou perfeito muito top a gente realizou o serviço com máxima cautela porque nunca tinha feito um serviço deste certo então a gente foi na cautela e graças a Deus deu tudo certo vamos dar um rolêzinho aqui para vocês verem como que ficou essa nave isso aí da garagem ó a rua aqui é meio esburacada tem que ir bem devagar mano você é louco mas ó de princípio aí vocês já conseguem ver o carro andando normalmente nenhuma luz acesa no painel o carro ficou sensacional e meu esses Fox 1.6 são espertinhos mesmo sendo esse câmbio automatizado ele arranca muito rápido ó o carro está funcionando perfeitamente sem tranco nas marchas gostoso de andar meu ficou sensacional nem eu esperava um resultado tão bom assim porque eu nunca tinha feito porém fiz com toda cautela e tinha certeza que daria certo pelas informações que eu corri atrás antes de fazer certo se você tem dúvida deixa nos comentários mas a princípio o que eu tenho a falar pra vocês é isso que o câmbio não é um bicho de sete cabeças esse câmbio é normal é uma embreagem igual de um carro normal pra trocar pra substituir não tem muito segredo você que é mecânico vai conseguir desenrolar tranquilamente certo só toma cuidado com o robô que as peças deles são sensíveis então se você conseguir desmontar antes de arrancar o câmbio é até melhor porque aí você não corre o risco de ficar preocupado em esbarrar em alguma coisa certo mas o que eu tenho a falar a princípio pra vocês é isso não é um bicho de sete cabeças pode ir pra cima encara mas é o que eu falo se tiver o aparelho é melhor passar o aparelho eu arrisquei sem porque eu corri atrás perguntei pra pessoas que já fizeram não tive problemas mas se você tem um aparelho cara não custa nada passa faz o reconhecimento que expõe assim que eu descolar o aparelho eu vou fazer isso também certo e é isso mais um vídeo para o canal se você tem um imotion e quer que eu mexa cara sem problema entre em contato aí ó vernizes garage pode me chamar no direct no instagram também qualquer que seja certo que a gente está aí para ajudar para trabalhar e o mais importante ganhar dinheiro né rapaziada mas eu faço muito muito mesmo por prazer a parte de mecânica eu tenho meu trabalho fixo e em casa eu faço os serviços de mecânica então então eu acabo complementando minha renda porém quando eu estou lá no meu sábado trabalhando meu é incrível sabe é uma coisa que me dá prazer de fazer não é só pelo ganhar dinheiro é pelo amor a profissão mesmo é um hobby mesmo pra mim é como se eu estivesse mexendo em carros meus sabe então eu procuro sempre caprichar e tratar muito bem meus clientes e cara se você tem o sonho de montar a sua oficina tá começando agora você entrou no Senai tá comprando sua primeira chave combinada meu vai pra cima cara compra sua primeira chave combinada vai comprando devagar igual eu comecei com 14 anos eu comprei minha primeira chave e meu eu tenho muita ferramenta hoje em dia em vez de comprar tênis ou roupa eu ia comprando chaves entendeu enquanto meus amigos estavam lá nos kits eu tava é nas ferramentas cara e hoje em dia eu tenho muita ferramenta consigo trabalhar de boa em casa e eu vou comprando cada vez mais porque a gente também não pode ficar parado no tempo tem que sempre investir no que a gente quer e quem sabe um dia eu monte a verniz garage e viva somente dela um dia se Deus quiser se for dos planos de Deus eu vou chegar lá certo então esse foi mais um vídeo aí do verniz FZ250 já se inscreve aí no canal deixa aquele like e ativa o sino e não fiquem com medo do iMotion porque não é um câmbio ruim rapaziada mas já adianto pra vocês não é um câmbio também pra ficar moendo pra ficar andando acelerando tudo vai dar pau antes não tem jeito mas se você é um cara que anda de boa tranquilo ele vai te atender super bem vai durar muito e vai pra cima se você tem vontade e coragem vai pra cima tamo junto rapaziada se inscreve no canal aí que a gente faz os vídeos aí por prazer também mas quando temos likes e etc é muito legal também viu é muito bom porque a gente consegue ter uma noção aí que nossos vídeos estão agradando vocês certo tô chegando aqui vou guardar o carro novamente só fui dar uma volta pra vocês verem como como ficou o veículo então muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final tamo junto valeu rapaziada